Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje, a gente vai resolver uma conta de divisão. Temos aqui o número 9 dividido por 81. Bom, o 9, que é o número que a gente vai dividir, ele é menor do que o número 81. E para que eu possa fazer essa divisão de uma maneira fácil, a gente vai aumentar esse 9 colocando um zero do lado dele. Colocando um zero, 9 fica maior do que o 81. E aí você pode dividir 90 por 81. Bom, mas quando você adiciona esse zero aqui, você tem que compensar o fato de ter colocado esse zero colocando um zero e uma vírgula aqui no seu quociente. Você fez isso, zero e vírgula, compensou esse zero. Então não tem nenhum problema você ter mudado de 9 para 90, tá bom? Agora você vai pegar o 81 e vai multiplicar ele por algum número que dê 90 ou que chegue mais próximo possível de 90. Bom, o mais próximo que dá é pegar o 81 e multiplicar por 1, porque 81 vezes 1 é o próprio 81. E a gente vai fazer uma subtração de 90 menos 81. Zero menos 1 não dá. Então o zero tem que pedir emprestado uma unidade para o vizinho, que é o 9. O 9 emprestando uma unidade fica com 8. Essa unidade que foi emprestada fica na frente do zero. E nós temos agora 10 menos 1, que é igual a 9. 8 menos 8 é igual a zero. Esse zero é um zero esquerdo e você pode simplesmente ignorá-lo. Você tem aqui 9, 9 como sendo o seu resto. Você pode continuar essa conta desde que você aumente esse 9 e faça com que ele fique maior do que 81. Como você pode fazer isso? Igual a gente fez anteriormente, acrescentando um zero à direita do número 9 e você transforma ele no número 90. Só que diferente do que a gente fez inicialmente, eu não preciso mais adicionar um zero e uma vírgula aqui. Nem só um zero, nem só uma vírgula. Você não precisa adicionar mais nada, porque essa vírgula que a gente já tinha colocado, ela compensa a adição desse zero, além da adição desse zero, além da adição de qualquer outro zero que você vai colocar, desde que seja um zero. Se você precisar adicionar um zero, essa vírgula já compensa. Tudo bem? Você vai continuar a conta. 81 vezes quanto vai dar 90? Bom, essa é fácil, a gente já até fez, né? É 81 vezes 1, que vai dar 81. Olha só, pessoal, a conta não vai acabar. 90 menos 81 vai dar novamente 0,9 como resposta, que é o número 9. Esse 9 vai ser o nosso resto. A conta sempre vai ter como resto o número 9. E aqui nós já temos o nosso resultado. O resultado não é bem 0,11. É 0,111, eternamente 1. Porque a gente chegou numa conta onde a gente tem uma dízima periódica. E nas dízimas periódicas, elas são infinitas. Não acaba esse valor, tá bom? Então, você poderia continuar fazendo essa continha aqui infinitamente. Bom, mas como nós temos um tempo para fazer essa aula, a gente vai parar por aqui e terminamos a resolução de mais uma questão de matemática básica. E 9 dividido por 81 é 0,111 e etc. Tá bom? Pessoal, terminamos por aqui essa questão. Gostou do vídeo? Deixe um like aqui. Compartilhe o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula. E tchau, tchau. E tchau.